Olá pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Peixes e se você quer aprender um pouquinho mais sobre a rotina da nossa fábrica na criação de peixes hoje é dia 25 do 5, 10 e 15 da noite e a gente vai fazer a soltura dos alevinos de bagre rosa aqui no nosso mostruário então fica ligado e trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Peixes bem pessoal, aqui é mais um vídeo da Vida Chácara Lucrativa a gente não tem introdução, não tem nada e assim, ontem a gente preparou os tanques fiz dois vídeos referentes a preparação de tanques, coisa bem rapidinha é que esses vídeos são sem edição, sem nada e ó, hoje a gente tá com os bagres aqui, ó, vou mostrar pra vocês ó, esses aqui são os bagres rosa que chegaram ó os bebezinhos deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês bem ó, esse aqui é o bagre rosa eles estão com 0,25 gramas né, a gente vai entrar com eles nos tanques agora deixa eu desligar aqui o flash aí melhorou a gente vai entrar com eles nos tanques eu vou aclimatar eles, as meninas estão tirando a análise de água e eu já vou deixar né, tem 2.200 em cada sacolinha dessa aqui eu vou colocar quase 10 mil peixes em cada tanque elevado nosso aqui os nossos bagrezinhos o lote de 20 mil peixes vendidos aqui no sistema de recirculação da nossa fábrica né o importante de vocês saberem galera é o seguinte transporte de peixe sempre faça eles ou de manhãzinha né ou de noite né esse peixe aqui a gente começou a transportar ele era umas 4 e meia quase 5 horas da tarde e chegou agora aqui na nossa fábrica 10 horas da noite né então primeira coisa pra aclimatar o peixinho você vai deixar a sacola aclimatando temperatura se você já teve bastante mortalidade de peixes né na chegada dos seus peixinhos provavelmente é porque você não fez a aclimatação direito eu vou deixar aqui os bagrezinhos aclimatando temperatura né eu vou deixar eles aqui basicamente uns 15 minutinhos né 20 minutinhos com a sacola em contato com a água pra aclimatar a temperatura e depois basicamente eu vou deixar aclimatando é qualidade de água colocando devagarinho água dentro das sacolas então assim vídeo de hoje resumo o mais importante é transportar durante as temperaturas mais baixas do dia ou da noite né é programar sempre você colocar sal no tanque deixar o tanque salinizado ou com antibiótico já deixar tudo pronto quando chegar o peixinho chegar põe ele na água aclimata ele abre o saco deixa 15 minutinhos na água abre o saco coloca a água dentro devagarinho durante alguns minutos aí pode soltar o peixe e não se esqueça fazer análise prévia da água dos seus tanques as meninas estão terminando de fazer o de pH mas basicamente a nossa amônia tá 0,25 né desses tanques todos aqui a gente tirou os peixinhos que ficaram restaram da engorda né do outro ciclo então amônia 0,25 nitrito 0 pH tá indeterminado ainda e o temperatura tá 19 graus mais ou menos da água é um pouquinho baixo pro bagre mas a gente vai cobrir os tanques amanhã que hoje já tá meio tarde e foi até um milagre os meninos conseguirem preparar todos esses tanques em dois dias beleza galera então eu vou pausar aqui qualquer coisa eu continuo a gravação ó pessoal agora o que as meninas estão fazendo o que as meninas estão fazendo a gente tá pegando abrindo as sacolinhas e colocando água dentro e deixa o peixinho que esperando do ladinho de fora vai fazer isso durante uns minutinhos até aclimatar né fazer isso durante uns 3 minutinhos tá bom aí espera aclimatou fechou ó a gente vai misturando a água os peixinhos estão ali fortinhos daqui a pouco a gente vira eles fala galera Rafa aqui da Brasil Pieces e os nossos bagrezinhos rosas estão a todo vapor aqui ó os bichinhos primeiro arraçoamento eles ainda estão se acostumando com o novo ambiente mas ó que belezinha gente esse bichinho bonitinho jeitosinho estão tudo doidinho aqui ó morru atheist bom Ooh ó ou season tá ó ó ó ó ó ó ó Tchau.